Very good, o que você mais gosta de fazer? Cê tá imitado, famoso lançado no sangue Sério? Mostra um pouco pra gente Mas de mim é o que que douta o caralho, porra pra pravo Menina do charity, menina do chique-toque DJ, pronto, DJ DJ oficial, Bailinho da Rebesca Chama-nos um down close, trava na prava na pose Chama-nos um down close, trava na pose Chama-nos um down close, trava na pose Chama-nos um down close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mó no joelhinho, pra uma pausa Mó no joelhinho, chap representatives ué senta com abor de trava Xapa luz não dá o close Xapa luz não dá o close Trava na pose, trava no zoom, dá um close Trava na pose, trava no zoom, dá um close Prende dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso Que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafic e mete bala E chama as putas pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito 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 Vem, vem, vem da fui bandido de 18 Empina a bunda pra eu bater louca de escolpe de GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu pp Vem, vem, vem da fui bandido de 18 Vem, vem, vem da fui bandido de 18 Vem, vem, vem da fui bandido de 18 Vem, 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 vem da fui bandido de 18 Vem, 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 vem da fui bandido de 18 Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabeto a bó Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogando devagar pra fruta Bota, 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 bó, 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 b Bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar gota, 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 gota Compressão, tão, bota a mão no chão, chão, chão Enfim nesse rabetão, tão, tão, tá gostosão Sarrar na peça de montão Tchau